Alô pessoal que está entrando agora no meu canal, eu vou lembrando que eu sou o Henrique, o cara que está com um capuz, alucinado, tem esse cabelinho bizarro, hoje eu vou falar a ideia do meu canal, meu canal, para quem está entrando agora nele, eu posto vídeo de tudo, Xbox, computador, e assim vai por diante, eu posto do que eu gosto, se não tive dificuldade para vender, isso é isso, se você gostar, deixe seu like, se você não gostar, deixe seu dislike, ou se não comente se você tiver alguma dúvida, e é isso, valeu pela ajuda, ou pela colaboração, ou pelo dislike, foda-se, é nóis.